Música Cala a boca Serafim, cala a boca Nossa, nossa Serafim, acordou às 6 horas da manhã, puta que pariu Amor, amor, acorda, 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 acorda Matesão de mijo do carro na trepadinha, acorda, 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 acorda porra Bom dia, querida, mas antes de levantar, tu vai ser comida, 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 comida Tu vai ser comida, 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 comida Tu vai ser comida, e depois que eu levantar, essa é que é a parada Me traz café quentinho, pão e uma mamada Mamada, 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 oi Pão e uma mamada Mamada, 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 mamada Pão e uma mamada, e depois que eu levantar, essa é que é a parada Me traz café quentinho, pão e uma mamada Baseado em 4 reais, porra, tá ligado? DJ Ejo! A mulher é da stream Bom dia, querida Mas antes de levantar Tu vai ser comida, comida, comida Comida, comida Comida, comida Tu vai ser comida Comida, comida Comida, comida Comida, comida Tu vai ser comida E depois que eu levantar Essa é que é a parada Me traz café quentinho Pão e uma mamada Mamada, mamada Mamada, mamada Mamada, mamada Pão e uma mamada Mamada, mamada Mamada, mamada Pão e uma mamada E depois que eu levantar Essa é que é a parada Me traz café quentinho Pão e uma mamada Baseado em 4 reais, porra, tá ligado? DJ Ejo! A mulher é da stream A mulher é da stream A mulher é da stream Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Valeu! 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 Feliz Pastados 1 2 3